Let's go, Hitmaker Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Que cisca no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Agora é hora Não é hora de parar Já mais amiga pra cá Pra essa pequinha provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Tá sofrendo Essa pequinha possibil não é hora Oi gente, muito obrigado por assistir esse vídeo Can we talk about this outfit for a second? Oooh I wanted to try doing this dance in heels E então eu pensei que eu não quero que eu não quero que eu peguei, então eu vou usar as sneakers instead. Se você gostou do vídeo, por favor, se inscreve no canal e você pode também me seguir no Twitter e Instagram se você quiser ver o que eu estou fazendo. Eu sou a Little C-Hut everywhere. E por favor, deixe-me saber no comentário o que você quer que eu faça. Eu acho que, por mais parte, eu fiz todas as minhas favoritas, então agora eu estou pensando o que você quer. Obrigado por assistir e eu vejo vocês na próxima vez! Bye!